Obrigada, ó Hoje eu capixei, hoje você não pode ser Ai, hoje eu fiquei com inveja, fiquei com inveja Lindo! Não é? Gente, que tênis mais, eu adoro tênis preto Dá uma olhada, esse aqui é da coleção nova, entendeu? É aquele famoso tênis que é um desejo que as pessoas têm de ter Maravilhoso, né? Antigamente era difícil, mas agora você pode passar em uma das lojas pontal, fica fácil Não, ainda mais com um crescinho pontal Então Agora, o meu sapato ultra confortável também é, olha só É pontal, olha o salto Gente, olha esse salto aqui, olha E ele é ultra confortável, bom, também 4 horas andando Se não é confortável, eu ando bastante Estão arrasando Olha aqui, olha E olha, esse aqui como você fala, eu também não tinha Agora já tem Agora já tem Ah não, esse é maravilhoso, fica com ele mesmo E é tão gostoso Mas tem jeito, tem pra menina, não tem, Débora? Ai, eu vou comprar Pra menina, números menores, né? Você é uma menina Não, mas tem homem que tem pé pequeno Não E aí vai falar, ai, tem pra menina, abaixo 37 é menina Não, é pé menor Menor, exatamente Mas esse aqui eu amei Não, isso eu adorei Olha, quando eu cheguei aí Deixa pra mim que eu vou comprar já E vou tirar uma foto e ainda vou postar na academia Na academia Já que você tá aqui Então você já pode acessar o pontal.com.br Isso, chega rapidinho Olha, agora a Lígia vai entrar com uma outra sandália Gente, essa é muito fofa É E combina com tudo, né? Olha que lindinha Essa cor bege é igual um preto, né? Você tem que ter lá no teu armário Porque ela entra com tudo que você tiver lá no teu close Coringa, né? Coringa, bem o que você falou Então ela vai desde uma produção estampada Como ela tá usando Se você quiser usar listada Se você quiser usar liso Vai com jeans Vai com tudo, entendeu? Ela tem aquele salto super confortável É porque é quadradinho, né? Que você sempre fala aqui Olha lá, quadradinho Tem o famoso protetor de calcanhar Ah, isso aí é ótimo Se você for no mercado Sempre tem alguém que dá Ninguém vai bater com o carrinho Que bate com o carrinho E olha, já bateu em mim várias vezes Ah, em mim também Isso é terrível E essa tá linda, né? Essa sandália Não tá? Eu vou deixar ela mais bonita ainda Ah, menino É primavera, verão Dá uma olhada Olha esse painel Primavera, verão, pontal, 2018 Olha só Então, mas foi lançamento Antecipado da linha 2018 E você já vem com promoção? Mas é porque é pontal Tá bom, então a gente aproveita Não vou pedir pra você chutar Que você vai pagar Não, não, não peço Porque eu não tô 99,99 Só 99 E linda, né? Não é? Gente, aproveita Você ainda paga um cartão pontal Em 10 vezes fixos É Que é tão pequenininho, né? Arrasou Obrigada, Ligia Agora a Fernanda Ai, gente Que lindo esse tênis Olha Olha que você olha Assim, a gente já vê Que ele tem uma cara De ultra confortável Gente, tem mesmo É verdade Não tem mesmo Fica maravilhoso E sabe o que eu gostei? Eu tô vendo se é um branco Se é um cinza Se é um azul clarinho No seu lado Bonito, né? E sabe que uma coisa Que você Eu sei que você adora E a maioria das pessoas adora Ele não tem cardaço Então é só enfiar o pezinho É mais prático ainda, né? Você põe o dedinho atrás Enfia o pé E pronto, né? E é legal Porque você pode usar Até no teu trabalho Se você tiver um trabalho Um pouco mais descontraído Como você pode usar No teu lazer No final de semana E você viu como a saia Com a saia fica bonito? Bem ideia Olha só que lindo que ficou Arrasou Parece até meio que um sapatênis, né? Parece Fica bonito mesmo Obrigada, viu Fernanda? Agora a Dani Ai, gente Que tênis bonito Esse Tá pra uma balada, né? Olha Dá uma olhada Que douradão, né? Balada E a gente já tá praticamente em novembro Sim, daqui a pouco Reveillon Os reveillon A festa de final de ano tá aí Olha só que sugestão maravilhosa Muito linda Se você for passar na sua casa Ou num clube Ou num hotel Ou mesmo na praia E boa pedida Olha só O dourado atrai o ouro O dinheiro, né? Todo mundo precisa Amém, né? E já vou provar pra você Que ele vai ajudar Você ganhar muito dinheiro Porque a gente já vai economizar Primeiro Economizar primeiro Com o preço Fechou, quanto? Você nem vai acreditar 270 Mas isso aí não é na Pontal Na concorrência é 300 e tanto Você encontra sapato na concorrência Tênis caça qualidade por 200 e pouco? Não, 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 não Você quer provar? Eu vou provar Que você já vai entrar com o pé direito Em 2018 79,99 Não é 179? Não, é 79 79,99 Nossa, que barato Não é? Gente, é barato demais E olha só no vídeo Quem tá em casa Tá vendo Olha só que lindo Fala a verdade Gente, 79,99 Já acessa o site Pontal.com.br E aproveite Se você tiver com esse tênis Se você colocar um look preto Ou um look jeans Vai ficar lindo De qualquer jeito vai ficar lindo Na verdade vai bem com tudo, né? Vai É um coringa, é outro Obrigada, viu, Dani? Agora a Amanda Gente, olha que sapato mais gostoso Esse da Amanda É tão fofinho Parece que ela tá descalça, né? Bem que você falou fofinho Como é que você sabe? Porque ela andou feita Porque ela tem aquele acolchoado Na palmilha por dentro Ah, por dentro, é E ele é ideal Pra quando a mulher Tá no melhor momento da sua vida Tá gravidinha, né? Tá gravidinha Porque ele tem ali, ó Geralmente o pé incha um pouco mais Entendeu? Então assim, o teu pé fica ali Bem confortável E tem aquelas tiras Com várias cores Olha só que lindo Ai, gente, é muito legal E o acabamento, né? Olha, lindo E ele é de uma praticidade Que você não tem Sabe por quê? No caso ela tá ali, ó Com uma roupa estampada Você pode colocar com calça jeans Com bermuda Você pode colocar com tudo Então assim, de repente Ele também entra em tudo Que você tiver no teu armário Então, combina bem Arrasou Obrigada, viu, Amanda? Agora, Letícia Ai, que lindo esse tênis Não é? Ah, é daquela marca Que a gente curte também E você viu como ele tem Duas cores diferentes? Que bonito Você viu uma coisa Que vai meio pelo cinza E a outra ali vai meio pelo Vai, parece um Um vinho Um vinho Verdade Que lindo, né? E você viu essa combinação Das três cores Como ficou legal Ficou demais O vinho O cinza O solado branco Que é uma super tendência E é legal que você pode Tanto usar ele durante o dia Como você também pode usar ele Na tua academia Na noite, né? Na noite, na academia também Ah, também Muito bonito Obrigada, viu, Letícia Abel Flutuando Esses sapatos são ótimos Porque são aqueles Que não machucam o pé De jeito nenhum, né? Além de não machucar o pé Você sabe que existe hoje Uma grande Muita gente Que tem o famoso O joanete Gente, tem mesmo Mas isso não tem cara De sapato de joanete Não, mas Que eram aqueles Que a gente já sabia, né? Muito feio, né? Mal acabado Horrível E esse tem aquele Projeto Aquela coisa Se você por acaso Tiver o joanete Você pode Que você não vai Ele não machuca Porque ele é todo acolchoado E ele tem uma forma Especial Para quem tem o joanete E você vê como é bem acabadinho? Quem vai dizer que é um sapato Tem apelo de moda E mesmo se você não tiver o joanete Você pode usar ele também Ah, pode Para qualquer um, né? E você viu que ele tem todo em mim De verniz Então, menino É lindo Tanto dá para você também usar Durante o dia Estou falando isso bastante Ou de repente Para uma festa também Ele também entra direitinho Arrasou Obrigada, viu, Bel? Agora, Natália Ai, essa rasteirinha Está muito fofa Acho que Se a minha vovó fosse viva Você quer um mimo, né? A minha ida, hein? Não ia? Olha que linda, gente Essa rasteirinha Fofa, né? Ela está bonita E ainda a orna com a bolsa E ela tem um super apelo de moda Que aquilo ali Aquelas taxinhas Vamos dizer assim É uma super tendência agora E tem outras cores também Olha só que linda Vai ficar bonito? Fica lindo E a bolsa, você viu como combina Orna direitinho Até com o meu look Eu ornava essa bolsa hoje Ia entrar direitinho na tua blusa Na verdade Eu já estou vendo Até a próxima mochila Que tem meio jornada E você viu E é couro, viu? Então, menino E é um couro tão macio Que você não tem noção E bicolor Fácil a gente combinar Obrigada, Natália Agora, a Gislene Ai, Gislene Esse tênis está lindo, hein? Olha que lindo, gente Você viu essa Bonito, né? Essa combinação de o cinza Que tem o laranja Olha só que bonito Ficou muito lindo E sabe o que é legal? É daqueles tênis também Que nos dias que está mais calor Deixa o pé transpirar Deixa Porque ele tem uns Porque ele tem tecnologia, né? Super E assim, ele tem uma proteção também Porque se você vai fazer Muita caminhada Protege o teu joelho Teu calcanhar Então, tem amortecedor, né? Você pode fazer as suas corridas Lá na esteira Ou mesmo aqui na rua É verdade Agora, essa mochila Está nossa cara Para a gente ir para a academia Sabe que eu e a G A gente faz ginástica Na mesma academia É mesmo? É! A gente faz aula juntas É que pertinho E o bom que essa mochila, gente É daquelas que cabe tudo E mais um pouco E você vê como tem um Um ziperzinho na frente E tem na lateral, ó Então, você já deixa O seu cartão Para você entrar na academia Deixa a chave de casa Deixa o celular Tudo fácil E é legal também E ela não só para a academia, né? Mas também você Vai fazer uma viagem De final de semana Cabe muito dentro E é aquela famosa marca Que todo mundo É o desejo de todo mundo, hein? A gente é muito linda Azul Obrigada, Gislene Agora, a Lígia Ah, gente Olha que fofo Esse tamanquinho Está fofo, né? Está, não está? E dá aquele saltinho Confortável De três centímetros de altura Bem gostosinho, né? Na verdade, é um salto ideal É o ideal É gostosinho Só que ele está super moderno, né? Tem vários materiais ali nele Duas texturas na tira, né? E aqui, ele Esse Especificamente esse modelo Algumas mulheres Têm aquela mania de dizer Ah, meu pé parece um pãozinho Ah, porque é mais gordinho em cima, né? Quero usar um calçado fechado Não, agora você pode usar esse aí Que aquela tira larga Um pouco mais em cima Se você tem o famoso pé Pãozinho Ou acha que tem Ele Ele disfarça É elástico? Ele disfarça Ah, disfarça Mas eu acho o pé gordinho tão bonitinho Você não acha? Eu acho Só porque o meu é magrinho O meu também Então, por isso que eu acho que é bonitinho Meu pé é bonito também, não é feio não É não, é? Você nunca viu? Obrigada, Elijada Agora Aí se você me perguntar Tanta coisa bonita Eu quero comprar Cartão pontal Em dez vezes fixo Como é que eu faço esse cartão? Ó, CPF, RG Todo mundo na carteira ou na bolsa Entendeu? Então você pode fazer E detalhe Você pode comprar no mesmo dia Pode E compra pra família toda Primavera, verão 2018 Gente, olha isso Com esse precinho, né? E olha que painel lindo, hein? Não, tá lindo Agora, esse tênis Será que esse aí você vai ter que comprar também? Pode ter essa certeza Na hora que for pro intervalo Eu vou apontar o ponto com o ponto BR Já garanto Olha que lindo, né, gente? E essa mesma Lembrando que a gente trabalha Com todas as marcas de tênis E na pontal Onde você acha o menor preço O menor preço Com grande variedade de marcas As melhores marcas E pagando no cartão pontal Em dez vezes fixos A parte dela fica tão pequenininha Que a gente nem enxerga E é legal que você pode comprar pra você Pro seu namorado Pro seu marido Pra mãe, pra sogra Pra todo mundo Pros seus amigos secretos Você põe no plural É um amigo secreto só Não, você não tem só um amigo secreto Eu duvido que você tem só A gente não tem costume Fazer amigo secreto Não? Não, não, não Eu tenho Você tem? Ah, mas a gente tá de presente Pra quem a gente compra Tão barato Que todo mundo vai achar Que a gente tá rico Mas compra na pontal Isso é bom, né? Deixa eu pedir pra as meninas entrarem Lembrar, gente Que a gente encontra Lojas Pontal Aqui em São Paulo Guarulhos Osasco ABC Baixada Santista Taquera Aqui na querida Zona Leste Que todo mundo assiste você Um beijinho Então assim, hoje o beijo vai pra todo mundo Lá da loja Que tão arrasando lá Um beijo Parabéns E vou mandar um beijo especial Pro gerente Levi Entendeu? Então assim Quem que tiver assistindo a gente aqui Pode procurar o gerente Levi lá Que sempre vai ter uma oferta Maravilhosa pra você Agora lembrar, gente O estoque da Pontal é gigante Mas é tanta gente comprando Que acaba logo Então se você viu Algo que tinha Encanto Mas eu quero igualzinho Corre pra você não ficar na mão É verdade E beijo fora o Levi pra mais alguém Vamos mandar lá pra minha prima Que te ama Vamos Toda vez ela A Cida Beijinho, Cida Você nunca trouxe a Cida aqui? Ela não vem Mas é uma Ela mora onde? Ela mora em São Carlos Ah, São Carlos é perto Cida, vê se aparece Beijo Até o final do ano ela vem Beijo Vamos pela semana